Olá, eu sou uma cabra. Vamos fazer coisas de cabra. Tenho que cumprir o objetivo. Nossa, como isso foi difícil. Oi Felipe, tudo bem? Sai daqui meu, vai comer capim. Fala comigo direito, porque eu não sou tuas nega. Meu nome é Serginho, porque eu sou o cabra macho. E tu tá olhando o que seu babaca? Vem comigo. Agora descansa aí. Hoje é um belo dia para... Ser atropelado por um caminhão. Dirige direito, porra. Olá moça bonita, como vai a senha? Tá que pariu. Agora eu quero me divertir. Isso é divertido. Opa. Drop it. Churrasco rima com... Tá pegando fogo, bicho. Bem melhor. Alô. Oi, Alves. Você tem um pato roxo? O meu número do alfabeto é verde. Não, você ligou errado. Me liga cobrar não. Senão eu vou... Que parede linda. Eu amo essa parede. Esse cara tá loucão. Caramba. Aquilo é um tobo... Estou bem. Vivo. Morto. Vivo. Vivo. Morto. Morto. Vivo. Morto. Vivo. Vivo. Morto. Vivo. V... Morto. 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 Agora sim. Vamo ver esse tobogã. Simbora. É devagar. É devagar. É devagar. É devagar. Devagarinho. Gostei. Agora vou dar mortão. O que tem mais pra fazer aqui? Ia lá. Tem uma galera protestando aqui. Sustenido não vai ter copa. o que tem mais pra fazer aqui? O que é isso? Parabéns tem todos nós. Qual é a tuaётia? Cê é burro cara, que loucura Meu, tu é burro pra cacete Vem comigo, tia Hoje não Tia, você não é Vagabunda Não gostei da cor desse carro Talvez se eu Não Eu tenho que dar o mortal Aeeeeeeeeee Sou foda Aff É nóis que voa por o chão Parabéns 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 Oh que porra Nossa, que troço frágil Eita porra caralho Meu Jesus Cristinho Que merda é essa O que foi que eu fiz? Vou vazar daqui Vai Juan pra cobrança De pé direito Vai Juan pra cobrança Partiu, bateu Acabooou Acabooou É campeão da Maria, eu preciso te dizer algo Eu amo você Você aceita ser a minha cabritinha? Não Como assim? Eu trato você bem Te dou flores, chocolate, alface E você me joga fora Vai ver o que é bom agora sua vadia Socorro Cala a boca Cala a boca Adeus Bitsh Bitsh Eu sou a cabra mais sinistra que existe Nenhuma outra vá Agora eu quero uma cabrita de verdade Olá Larissa, tudo bem com você? Tudo na mesma, sabe? Então, como? Não me diga que aquilo é a minha estátua Que eu tava procurando faz uma semana Calma Serginho, é que eu tava... Como é que você faz uma coisa dessa? Desculpa, eu... Desculpa, eu escambau Essa porra é minha, cacete Vem cá, sai de dentro da parede Agora vai ficar aqui pra aprender a não pegar as coisas dos outros, velha da puta O que mais será que ela escondeu aqui? Cabra safada Eita puta que pariu, caralho Que merda é essa? Caramba Sou eu que mando nessa porra agora Ajoelhem-se a mim Agora tá bonito Que que tem nesse trono? Ai caralho, que que é isso? Mano, ai meu coraçãozinho Mano Agora sou uma cabra satanista Você vem comigo Temos que fazer oferenda pro capiroto Vem logo, porra Calma, Joedson Que a gente já tá chegando Agora tem que falar a palavra mágica Quero fazer isso não, fiquei com medo Seu carro filha da pu- Moço, o que você está fazendo aí? Eu tô procurando uma chave que eu deixei aqui dentro Ó, ó, ó Acho que eu peguei agora Bom dia O senhor tem um minuto para ouvir a palavra de Beelzebub Agora não posso Estou ocupado programando você Ei Você já deve ter se perguntado Como uma cabra sobe escadas Suas dúvidas acabaram É assim que uma cabra sobe escada Ma que porra é aquela ali? Minha vida é uma bosta Eu quero me matar Mas eu não tenho coragem Pode deixar que eu ajudo Valeu aí Sai capeta Onde está a cabrinha? Vai embora setinha do Windows Não me atrapalhe Olha, tem uma cabra satanista morta do nosso lado Tô nem aí pra ela Socorro, ela ressuscitou Socorro Socorro Consegui chegar aqui Vou ver que bicho é aquele lá Isso Ai não puta que pari Agora sim consegui entrar nesse negócio Eu fui agredido por um robô homicida Inacreditável E esse cursor maldito não sai da tela Seu robô mectrefe Isso vai ter volta Toma isso seu patife Desça e lute como um homem Deixa pra lá Aqui está um caminhão amigável Toma no cu Me ajudem Estou preso nesta pedra Por favor Alguém Arf Acorda aí Rafael Tá na hora de trabalhar Acorda porra Que? Uau E é Mr. White E é Science Mamãe Cadê o O meu café da manhã Mas o que é aquilo? Não pode ser Sim Isso é um fodendo jetpack Caralho Caralho Car região autônoma O Ao infinito e além Eu sou uma cabra satanista voadora Seus argumentos são inválidos O que é isso? O que é isso? E é isso? E aí